Música Fala galera da Gianvili Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui para nós jogarmos um pouco aqui de PES 2019 Para mostrar para vocês aqui o modo show de bola aqui no PES Que é o modo partida aleatória Que muita gente chama de draft do PES 2019 Já que o draft é um modo tão legal lá no FIFA Mas como a gente não tem esse modo tecnicamente aqui no PES A gente tem esse modo que é bem parecido, é um modo que já tem lá Desde o Playstation 2, voltou agora aí Acho que faz umas 3 versões do PES que ele acabou voltando E ele está aí, infelizmente ele ainda não tem online Que é uma cagada que a Konami fez Tem que botar esse modo online, Konami, para você jogar com seus amigos É um modo divertidíssimo E o que funciona é basicamente assim Vamos entrar aqui e mostrar para vocês Nesse caso aqui eu vou jogar contra a CPU, né, infelizmente Mas dá para você jogar contra os seus amigos Se eles estiverem na sua casa aí, fazendo essas coisas Mas você vai escolher aí, como você vai ver Eu vou escolher aqui primeiro um time Para eu representar, primeiro deixa eu desligar a atualização Escolhe um time para ter o uniforme E depois você escolhe 4 times Ou 4 países Ou 4 regiões Para você poder Fazer uma mistureba Entre esses lugares Para que daí sim você monte um time Como se fosse o draft mesmo É um negócio meio aleatório assim Que acaba selecionando E como a gente está aqui Eu vou fazer um bagulho hoje Eu vou fazer aqui, ó É Paulistão contra Cariocão É isso aí Vamos pegar aqui os 4 melhores times do Paulistão E os 4 melhores times do Cariocão, né Os 4 times melhores aqui de São Paulo E os melhores times do Rio de Janeiro Para a gente ver quem vai se sair Eu nunca tinha visto aqui que as estrelas do símbolo do Ceará São achatadas Que merda, hein, Ceará Mas tá aí Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos pegar o uniforme O Parmeira, né Acabou de ganhar o título aí, né Eu tô feliz com isso Mas vamos lá pegar o Parmeira Que é o que tá melhor colocado Também no Brasileirão E vamos pegar aqui o Framengo Também do outro lado Que é o que tá melhor colocado também, né E o que a gente vai fazer Olha aqui Isso tem 3 opções Escolher uma nacionalidade Ou região Isso aqui é o que? Você vai escolher uma região Então não quer dizer que você tá escolhendo aqui Tipo, a seleção do Brasil Você tá escolhendo o Brasil Então pode vir todos os jogadores brasileiros Que tem no jogo E, né Respectivamente Todas as outras nacionalidades Que você escolher aqui, tá Então Essa aqui é meio complicada Porque tem um monte de jogador ruim De liga Que você escolhe a liga, né Então, a Premier League Tal Pode ver que vai ficar ali a liga Então vai fazer Uma mistura com todos os jogadores da liga E também pode vir aqui E escolher de um time Que daí você escolhe um time específico E é isso que a gente vai utilizar aqui hoje, né Então a gente vai pegar aqui Do meu lado A gente vai pegar os melhores times Aqui Do San Pablo Aqui, né De San Pablo Que são Corintia Cadê mais? O Parmeira O Santos E o San Pablo É isso aí Vamos lá Aqui no PES No meu PES A gente já tem o Option Fire Que eu já mostrei pra vocês aí Como você coloca No seu jogo Beleza E do outro lado A gente vai escolher Aí Os times Do Rio de Janeiro Para compor Este elenco Dos sonhos Aí Nossa Botafogo aqui É complicado, hein Coitado do pessoal do Rio Ai, ai, ai Mas vamos lá Cadê Vasco E o Fluminense Cadê Eu passei Redo do Fluminense Falta o Fluminense Aqui Fluminense Tá aí Vamos lá E agora eu vou mostrar pra vocês Tem uma rodada de trocas Eu não vou botar rodada de trocas Nesse aqui, tá Porque é legal Pra você trocar Com o seu adversário Pegar o maior crack Mas como a gente quer fazer Um embate aí Entre os times de São Paulo E os times do Rio Não vou botar troca Pra gente não ter essa Né Não ter essa mudança Mas você pode tentar roubar Um jogador aí Do time do seu adversário Vamos lá Vamos ver o sorteio de novo aqui Porque veio muito ruim antes Vamos dar uma olhada Eu acho que agora vai vir pior Até Não sei porquê Ah, não Acho que agora vem melhor Acho que agora vem melhor Já vem o melhor Já veio um overall mais alto Ali antes Vamos ver aí os três De overall mais alto Quando ele faz esse sozinho Scarpa Gabigol E Diego Souza É, deu uma melhorada já Pelo menos Três jogadores aí de nome E um deles Vitinho Marcos Júnior E o Gatito Fernandes É o Gatito Fernandes mesmo? É isso aí É Vem o Jefferson de novo Pelo menos lá do outro lado Tá aí Deu uma melhorada A gente piorou no goleiro, né Ficou o Sidão aqui Agora como goleiro Titular Veio também Um pouquinho apesar Veio um pouquinho piorada Mas tá bom Os dois zagueiros são bons Bruno Pérez Reinaldo Juscelay E o Thiago Santos Tem mais ali O Sanches aqui, né Você é meio atacante o Sanches, né Gabigol no ataque E vamos botar quem mais Que veio aqui Veio o Diego É, veio A gente vai ter que mudar a formação Deixa eu arrumar aqui, vai Bem, tá aí O meu time tá montado assim Olha aí A zaga ficou a mesma Juscelay na volância Guerra e Sanches aqui no meio Scarpa aqui de meio atacante E no ataque Gabigol e Diego Souza Tá bom, tá bom, né Tinha jogadores que ainda tem aqui no banco A gente tem o Grande Romero Aqui no banco Qualquer coisa, né Olha só E também o William Bigode Aqui são os dois Mais conhecidos aí, né Tem um monte de jogadores aqui, né Rojas Thiago Santos O Diego Barbosa O goleiro Jean E tem mais aqui Alguns outros jogadores E do lado deles lá Rodinei Digão Lucas Cal O Gatinho do Fernandes Vai ser goleiro Não vou botar o Jefferson Que coisa Trauco pela lateral esquerda Ayrton de Volante De Sá Marcelo É o De Sábato? Não sei Não conheço o rosto do De Sábado É o De Sábado Marcelo Geovânio Uribe E Vitinho Esse é o time deles Ele ainda tem o Rodrigo Pimpão Ali na reserva Mas bora lá Chega de enrolar A gente já jogou Já ficou aqui Perdendo bastante tempo Vamos pra partida Vamos só trocar o estágio Já tá no Maracanã Show de bola E vamos pro jogo Ah Eu vou jogar na dificuldade estrela Tá Pra não Né Pra ficar legal Estamos aqui no Maracanã Para esse embate épico Aqui Entre Parmeiro e Framengo E bora lá Na verdade é entre São Paulo e Rio E olha aí Sidão tem face A face do Sidão Ficou da hora Bem parecido Até os poros O jogador dá pra você ver Show de bola E tá ali Tem alguns Gustavo Gomes Também tem face Ali o zagueiro Da hora mano Tá aí Vai ser o Marcelinho Carioca O nosso árbitro Parecido E vamos lá Vamos pro jogo Vai que o que interessa Ficar vendo ceninha Não Bora lá Diego Souza Voltando a vestir A camisa do Parmeira Será que ele vai fazer Aqui frente A esse time De São Paulo Contra o time do Rio Quem será que vai ser o melhor Já deixa aí nos comentários Quem será que vai ganhar São Paulo ou Rio Olha lá Olha o Gabigol Olha o Gabigol Boa bola aqui pro Bruno Pérez Vamos lá Bruno Pérez Aquele cruzamento Que você tá acostumado Por que você cruzou com a esquerda Bruno Pérez Você é destro Não é Ih rapaz Cagado aqui no meio já Nossa senhora Olha Que bolaça do Uribe Mas o Rodinei me deu um rolinho ali Deu uma Girou em cima de mim Tá vindo eles pro ataque Olha o cruzamento na área Chega junto o Bruno Pérez Ai meu Deus do céu Bruno Pérez Conseguiu ganhar ali Mas na primeira vacilou Ih rapaz Ih rapaz Que isso Que golaço Do Geovânio De canhota Ele é destro né Eu acho que Eu não tenho certeza absoluta Mas eu acho que o Geovânio é destro Que paulada mano Porra cidão Vamos lá Vamos lá Gabriel Barbosa aqui Gabigol Tá vindo com ela É pra ser o craque do time né Segundo Sei lá Segundo ele mesmo Vamos lá A bola ainda tá com a gente Sanches Ai 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 Tá complicado aqui Guerra Apareceu bem Olha o Scarpa Olha a troca de passe Não deu muito certo Vamos Pegou bem Gabriel Vai Gabigol 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 Vamos lá Escanteio Scarpa na bola Bota lá Bota lá Nossa cruzou mal demais Mas a bola sobrou pra nós Vamos lá O Vitinho O Vitinho não quer jogo Você viu né O Vitinho saiu da bola Vamos lá Juscelei Nossa Juscelei Meu Deus Ah tá Sofreu a falta Tá bom Desculpado Vamos lá Scarpa de novo Aqui na bola Ele é o cara da bola parada Vamos tentar fazer o gol Vamos tentar fazer o gol Pesta fácil de bater falta Esse ano Vamos tentar lá com o Scarpa Só porque eu falei Eu meti na barreira Que delícia Lá vem o Vitinho Aqui de novo Vamos lá Fechando Fecha aí Boa Gomes Vamos lá Pro contra-ataque agora Time Contra-ataque veloz Pena que a bola caiu no Diego Souza Aí não é veloz Mas vamos lá Vamos embora O Sanches é rápido Vamos Sanches Acho que não é tão rápido assim não Mas que bolinha aqui pro Gabigol Vamos Gabigol Que tiradinha Ai 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 Foi bem Boa jogada Boa jogada Gabigol O goleiro dele estava bem Gatito Fernandes Ih meu Deus Ih meu Deus E lá vem o autor do gol Geovânio Não Sidão Tá lá pra fazer a defesa Rapaz Eu tô tomando um sufoco aqui Nos contra-ataques Tá difícil Ih rapaz E lá vem o Geovânio de novo E eu tomei mais um gol E o Sidão Nossa senhora Geovânio está me destruindo Mas também Olha o Sidão cara Jogadinha boa aqui Tabelinha E olha o Sidão Meu Deus Sidão Você deu o carrinho no seu zagueiro Sidão Olha Tabelinha né Vacilei na zaga Olha lá o Sidão saindo Olha lá o Sidão Mas vamos lá Tempos extremos Pedem medidas extremas Então vamos dar a formação 4-3-3 E vai entrar aqui ó Romero E William Bigode E também o Thiago Santos Aqui no meio Pra gente dar um pouco mais de defesa E vamos pro contra-ataque Gabigol vai ser o nosso Criador de jogadas Vai ser o Camisa 10 Agora de verdade Vamos lá Vamos ver se o Romero Faz a diferença Escanteio pra eles Estamos tomando uma pressão É só no contra-ataque Que tá jogando Os times do Rio Vamos lá Vai Thiago Santos Meu Deus do céu Ah não é o Reinaldo Vamos Reinaldo Vamos Reinaldo Vamos puxar o contra-ataque Vamos puxar o que eu tava esperando Isso Vamos lá William William Bigode Tá com ela Entra Romero Entra Romero Entra Romero Puta que me pariu Romero Entra Ficou demorando 6 anos Pra entrar Romero Por quê? Vambora Reinaldo Olha o Gabigol ali puxando bem Veio bem William Bigode Aquele cruzamento Pro Romero entrando Agora o Romero Entrou bem Cara Na outra que era mais fácil Ele não foi Mas nessa que era difícil Ele conseguiu Vamos lá Olha o Romero com a bola Veio bem driblando Tropeçou Caiu Acabou o jogo Joga muito Joga muito Contra Paulista Não sei o que Brasileirão Contra o time da Argentina Você vai fazer várias e várias coisas que você quiser Você que escolhe O jeito que você quer Botar os times e tal E é bem divertido De fazer essa mistureba Sem precisar ficar indo lá no menu E alterando Tudo bem que é aleatório Você não escolhe quais jogadores você quer colocar Mas você escolhe os times primeiros E aí é legal Também tem esse Esse bagulho de ficar trocando De elenco toda hora Mesmo que você selecione os quatro times As mesmas vezes Sempre os quatro times Sempre vai mudar os jogadores que vem Porque ele vai fazer uma seleção aleatória Baseado nos jogadores Então é muito legal É um dos modos mais divertidos Não vou falar É o modo mais divertido do PES 2019 E cara, vale muito a pena você testar aí com seus amigos E vamos fazer pressão pra Konami Botar esse modo online Porque, pelo amor de Deus, Konami É muita burrice não botar esse modo online No mais é isso aí, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Na Joia e Vila Games Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Não se preocupem Eu vou trazer o Red Dead online Mas é que eu não tô conseguindo acessar ele ainda Assim que eu conseguir vou trazer aqui no canal Mas é isso aí No mais eu vou ficando por aqui Por favor não esqueçam lá De seguir as nossas redes sociais Também não esqueçam aí de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui na Joia e Vila Games No mais é isso aí Um abraço pra vocês E também Beijo aleatório